Cala, cala! Olha aí, pronto! Essa é a escola comunitária São Francisco de Assis, com 122 alunos. A escola fica na rua do VU, 898, vai ao final do ano. A escola fica na rua do VU, 898, vai ao final do ano, vai ao final do ano, vai ao final do ano, vai ao final do ano.